Fala pessoal, todos bem aí? Iniciando os trabalhos hoje com baixo Golden, não sei exatamente o modelo. Esse já está modificado, está com kit EMG e a bateria dele está bem fraquinha. Vou tentar mostrar o som para vocês, mas eu acho que nem vai captar, porque ele está bem distorcido e bem baixo. Capitador da ponte. Esse cliente trouxe também uma guitarra da Golden muito legal. Depois eu vou fazer o vídeo. Os dois captadores. Está tipo fãs, né? Então vai ganhar uma regulagem completa, cordas novas, hidratação da escala, polimento dos traxes, bateria nova. E volto com ele para vocês conhecerem o som. Eu acho que esse baixo era vermelho e foi pintado de preto, porque em alguns lugares você tem resquício de tinta vermelha. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, tem uma manchinha vermelha. E aqui na junção dos parafusos você também consegue ver uma parte vermelha. Eu realmente não sei se a câmera vai captar, porque é bem pequenininha. Vai trocar de corda ponto 40 para ponto 45. Então eu espero que o tensor esteja ok e aguente essa alteração. Então se você gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E para quem quiser puder, só clicar aí no Valeu Demais. Fico muito agradecido. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.